Fala galera, empalhados falando, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as miniaturas que a Mattel lançou em 2023 do mundo carros na escala 1x55 Agora eu só vou mostrar os single packs, ou seja, os packs que vem em uma miniatura Porque existem os two packs, que vem em duas miniaturas no pack, né? São poucas miniaturas que costumam ser lançadas assim, essas eu não vou mostrar Outra coisa é o seguinte, eu dividi por filmes, né? Então assim, filme 1, filme 2, filme 3, série caos na estrada E tentei juntar as miniaturas por, vamos dizer assim, por capítulo de série Ou por, tipo, só corredores, dessa forma Acho que foi uma forma melhor de estar mostrando pra vocês E lembrando que eu vou mostrar na tela do computador, tá? Agora, toda vez que aparecer um látido e uma cunha, eu vou trazer a miniatura em si pra mostrar pra vocês Beleza? Então já sem enrolação, vamos partir aqui pra minha tela do computador E vamos começar já esse vídeo aqui Então bora lá, ó, vê que eu já comecei aqui no filme Carros 1 Miniaturas referentes a Radiator Springs Vê que esse ano a Matel lançou bastante miniatura referente a Radiator Springs Nós temos aqui o Relâmpago McQueen do filme Carros 1 O Relâmpago McQueen com a placa da Rustizy Temos quase todos os personagens de Radiator Springs, né? Pelo menos os principais Faltou só aqui a Flo e o Ruivo E eu acho que é isso, galera Só faltaram esses dois mesmo E são muito maneiros Porque, assim, muita gente gosta de colecionar só os personagens de Radiator Springs Esse ano foi um bom ano Então, ó, esse aqui é o Relâmpago McQueen do filme Carros 1 A miniatura em si Que é essa primeira que tá aparecendo aí na listagem E vou mostrar também o Relâmpago McQueen, ó Com a placa de publicidade E pra quem não sabe Essa placa solta, tá? Ela encaixa aqui embaixo Na frente do carro E é assim que coloca Legal, né? E em si a miniatura é a mesma, tá? Tirando a placa de publicidade É a mesma miniatura Então Bem legal esse ano Pra quem curte Radiator Springs Vamos ver o que mais que eles lançaram esse ano Vamos ver aqui como é que eu dividi aqui Ó, agora eu dividi aqui pra Corredores da Copa Pistão Tudo mais ou menos relacionado à Copa Pistão Tem miniaturas aqui interessantes E que eu não tenho na minha coleção E que eu não consegui achar Essas miniaturas pra colocar na minha coleção Por exemplo, a Misty Motor Crisis Eu não achei ela ainda Queria muito essa miniatura Não sei se eu vou conseguir achar Johnny Blamer eu achei Tick Ricks eu já tenho Dexter Hoover com a bandeira verde Eu tenho Não sei se eu já fiz unboxing Mas eu tenho Greg Candyman eu tenho A Chris Rotor eu achei O Strip Weathers eu tenho O The King O Mario Andretti eu tenho E a Patty eu também achei E eu coloquei a Patty e o Mario Andretti juntos Pra quem não sabe Ela é assistente do Mario Andretti, tá? Mas assim, galera Pra quem acha que vai Ah, vou começar a coleção De carros Do mundo carros Vou começar a comprar miniaturas E já vou completar É muito difícil, tá? Tirando os personagens principais Por exemplo, Radiator Springs Que costumam estar todo ano A Mattel lançando É personagens Principais Costumam sempre parecer, tá? Tipo, Tick Ricks e tudo Mas os outros personagens É difícil, então Por exemplo, quero completar Todos os carros Da Copa Pistão Cara, demora Demora Ou você vai procurar Miniaturas antigas Alguém que esteja revendendo Ou se for comprar nova Da Mattel lançando Tem que esperar E colecionismo também é isso, galera Tem que ter calma Pra ir achando O que quer Vamos continuar aqui Ver o que mais Que a Mattel lançou Esse ano Referente a Carros 1 Olha só Referente a Carros 1 Ela lançou aqui Miniaturas Daquele Vamos chamar assim Do grupo da Rustiz Os Enferrujados Três miniaturas Eu gosto bastante Dessas miniaturas também Eu tenho algumas E esse ano Ela lançou O Andy Vaporlock Que é esse segundo aqui Que eu já tinha na coleção E lançou A Donna Piz E o Joe Shuster Sei lá como é que fala Lama complicado Esses dois Eu não tinha na coleção E consegui achar E ainda vou trazer Pra vocês O unboxing Agora A Pérola aí Ele tá junto Com os Enferrujados Mas ele não é Enferrujado Que é o Todd O Todd É aquela miniatura Aquele veículo Aquele carro Que aparece Em todos os filmes Da Pixar Ou quase todos Só não aparece Se eu não me engano No filme Os Incríveis 1 E o Todd É muito importante Ter na coleção Justamente por causa disso Porque é um carro Muito famoso No mundo Pixar E eu não tenho Todd Eu ainda não consegui achar Não tenho ele nem Porque ele também Lança em Hot Wheels Eu não tenho ele em Hot Wheels Eu só tenho ele Na escala Mini Races Da Mattel Eu tenho Mas nessa escala E o 55 Que é a minha coleção principal Eu não tenho E não consegui achar Mas eu ainda estou muito de olho Porque ele foi lançado Nesse ano de 2023 Vou tentar achar ele Então Bora partir aqui Pra Ó Então referente a Carros 1 Acabou Então estamos entrando agora aqui Em Carros 2 Tudo que a Mattel Lançou em Carros 2 Na escala 1 por 55 Nos Single Packs Ela lançou O Relâmpago McQueen Do filme Carros 2 Ó Miniatura top Eu vou já mostrar pra vocês Lançou O Raul Ligeiro Lançou O Francesco Bernoulli Lançou O Jeff Gorvete A Shizaki E a Suki Todas essas miniaturas Eu tenho na coleção Se ainda não mostrei pra vocês É porque ainda está pra fazer a unboxing E está aqui O Relâmpago McQueen Do filme Carros 2 Olha que miniatura Maneira Muito top O Relâmpago McQueen Maneiro né galera Então Legal Vamos ver o que mais Que ela lançou Referente ao filme Carros 2 Agora eu separei aqui Como se fossem Tudo relacionado Do filme Carros 2 Que não é sobre corrida Tu vê que Antes eu mostrei Tudo era corredor Ou relacionado Com corrida Por exemplo A Suki e a Shizuki Estavam lá na festa São torcedoras e tal E agora eu estou mostrando aqui Tudo relacionado Aquela parte De espionagem Os bandidos E os mocinhos Então ó O Finn McMissile Consegui achar galera Eu não tinha na coleção A Holly Shiftwell Também consegui achar Vou mostrar ainda pra vocês O unboxing Desses dois Que eu ainda não fiz Agora o Mark Wilson Que é essa polícia aí De Londres Não achei Caminatura top Mas não achei ainda O Miles Eixo de Roda Eu tenho ele na coleção Eu tenho uma outra versão Pra mostrar pra vocês Agora Eu não achei ele Com o Capu Que levanta Ou achei E não sabia Por isso que Também é importante Galera A gente está Procurando Olhar O que que lança Porque Às vezes a gente acha Que já tem a miniatura E a miniatura Tem uma diferença Eu vou mostrar pra vocês Depois uma pegadinha Pra mim foi uma pegadinha Referente ao Relâmpago McQueen e o mate De carros na estrada Fica aí galera Que é uma situação Que eu não sabia E eu me ferrei Por causa disso E tem dois carros Também importantes Que são grandes vilões Do filme carros 2 Que é o Vladimir Trunkov E o Tubes Olha só Muita gente tem confusão Sobre Ah Como é que funciona Quem era o malvado Realmente Quem mandava Tem vários chefes Como é que funciona Essa situação No filme carros 2 Quem é que manda realmente Então Eu vou mostrar pra vocês Uma situação aqui Como funcionava A organização O Delemos Os Tranqueiras Quem era o líder mesmo Era o Miles Eixo de Roda Ele era o líder E a gente descobriu No final A gente achava Que era quem Que era o Professor Z Mas o Professor Z Professor Zundep Na verdade Ele era o segundo No comando E ele tem dois capangas Que são os dois capangas Principais do filme Vamos dizer assim Como se fosse o braço direito Do Professor Z Porque aparecem Vários outros capangas Que são O Acer E o Graham E existiam quatro famílias Que financiavam O Grupo Delemos Os Tranqueiras Em português Que são essas quatro famílias Os Gremlins Os Pacers Os Hugos E os Truncoves E embaixo tem vários capangas E eles cediam capangas Para o Professor Z Também poder Fazer lá Aquela bagunça Que ele fazia No filme E quem era o chefe Dos Gremlins Era o J. Kirby Gremlin Ele que era o chefe O chefe dos Pacers Era o Tubes Que lançou esse ano O chefe dos Hugos Era o Vitor Hugo Que Pô também É miniatura top E dos Truncoves Era o Vladimir Truncove Que lançou esse ano também E aí tem o Ivan Porque o Hugo Ele tinha aquela dificuldade O Hugo não conseguia andar Ele só andava rebocado E aí eu coloquei o Ivan Porque o Ivan também É um personagem importante E o Hugo Não fazia nada Se é o Ivan Beleza? Então se alguém Tinha alguma dúvida De como funcionava A organização criminosa Delemos Os Tranqueiras Eu fiz aqui um resuminho Beleza? Vamos então agora partir Que referente ao filme Carros 2 Acabou Tá? Matando não sou mais nada Agora vamos ver Referente ao filme Carros 3 Ó Dividir aqui como? Dividir colocando aqui Os corredores da nova geração Foram Seis corredores da nova geração Que a Mattel lançou Foi o Bolcon Rev O Jackson Storm Tim Threadless Ryan Leaning Rich Mixon E Noah Gossack Desses aqui Achei todos Galera Consegui ter todos Na coleção Vamos ver Que mais Que foi lançado Olha só galera Miniaturas tops Tá? A gente não sabe muito Sobre esses personagens Eu também estou Para fazer um filme Para falar mais Sobre o passado Sobre as lendas E olha só Lançou bastante personagem Da antiga Tá galera Da antiga Que eu digo Da época do Hudson Horns Lançou River Scott Na verdade O Ray Day River Scott O que quer dizer Esse Ray Day? Quer dizer Como se fosse Os tempos de glória Do River Scott Tá? No seu auge Então lançou ele lá Com a roupa de corrida Dele né Com a pintura de corrida Lançou O Hudson Horns O fabuloso Hudson Horns Sujo de terra Faz rodas sujas de terra Lançou Aí lançou O Jet Hobson O Leroy Hemming Também no Ray Day Né Dos dias de glória Dele lá O melhor momento Da vida dele O Duke Colters E o Randy Lawson O Jet Hobson O Duke Colters E o Randy Lawson São três personagens Que a gente não sabe Muito a história Mas eles eram da época Corriam na época Do Hudson Horns Tá? Contra eles E o Leroy Hemming Muita gente não sabe Mas assim É um personagem importante É que ele era Como se fosse O Jackson Storm Do 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 Doc Né Do Hudson Horns Porque era ele Que competia E disputava Muitos títulos Lá com o Hudson Horns Das primeiras posições Lançaram mais coisa Aqui A Matel lançou mais coisa Sobre o filme Carros 3 Agora eu dividi Porque são personagens Referentes a Thunder Hollow Ó Miniaturas top Tá? Me amarro Nos personagens De Thunder Hollow E nas miniaturas De Thunder Hollow Lançou A Patty Fair Game Tailgate Breaker Box E o Relâmpago McQueen Sujo de Lama Agora Detalhes Esse McQueen Sujo de Lama Vê que o rostinho Dei tá diferente Porque é aquele momento Que ele A água O caminhão Vira Molha ele E começa a escorrer A lama E aí descobre Que o Relâmpago McQueen Então é uma lama Escorrida Eu tenho essa miniatura Vou mostrar pra vocês O Breaker Box Eu consegui achar Eu já tinha A Fair Game Tailgate E a Patty É o único personagem Que eu não tenho Na coleção E não consegui achar ainda Tá aqui O Relâmpago McQueen Que eu queria mostrar pra vocês Olha só Que maneiro Olha a lama escorrida Que maneiro Olha a roda aqui Suja de lama Embaixo Muito top Ser Lampago McQueen Muito maneiro Então ó Referente a filme Carros 3 Também já acabou Agora vamos entrar Aqui Oh Tchau 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 Tchau